Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil, sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Boa loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que passeira vou com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil, sou mais um Na vida dela Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Uma loucura Avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que passeira vou com ela Qual é a má 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 Qual é a má